E aí 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 O dia Boa tarde Boa noite Pessoal Aqui quem fala Elvido Sejam bem vindos A mais um vídeo Do canal Dessa vez É um vídeo Um pouco diferente Vocês já leu Né seu safadinho Hoje eu vou estar fazendo Um vídeo De Summoning as War Bem rápido Na verdade E ah Mano Eu não acredito Vamos ver Se ele vai carregar Minha conta Pera aí Pera aí Ah beleza Desencarregou minha conta. É que eu tive que atualizar a versão do programa. E o vídeo vai ser bem tranquilo, assim. Eu já queria fazer esse vídeo há um tempo. Como matar a Rina na arena. Deixa eu achar aqui. E eu achei. Que o pessoal fala assim. Ah, a Rina sozinha é um inferno. Difícil, caralho, a quatro. Daí eu tava ali no celular bem de boa, né? Mas, cacete, mano. Cadê essa filha da puta? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra matar a Rina. Bom, primeiro vocês realmente vão ter que ter uma Camille. É óbvio. Ah, não é Camille, é Catarina. Eita, falei errado. Vocês vão ter que ter uma Catarina. É, runado médio, né? Full skill. Vão ter que ter um QZB no F, né? Que é o QBZ no F, certo? Algumas runas médias, né? As minhas runas são fracas. E aqui, ó. Eu posso deixar. Ou o Bernard. Que ele tá level baixo. Né? Então, ele vai pegar. Vai subir a aceleração pra atacar pro primeiro. E em vez de eu colocar o Veromus, cara. Eu posso colocar aqui. O Lushin. Né? Mas antes ainda, por si só, de colocar o Lushin, eu podia colocar alguém pra romper a cura dela. Mas vamos colocar o Lushin mesmo. Eu ia colocar o Veromus. Eu já bati em uma com o Veromus. Então assim, ela é, geralmente, muito rápida. Então, o Bernard aqui vai usar, né? Pra aumentar o speed. Aí vamos usar aqui, grito da fúria na Katarina. Ela vai ficar invencível. O que acontece quando ela fica invencível? Ela ativa aqui a espada da descarga. Que dão 3 hits e a defesa é ignorada quando esse estado aqui estiver invencível. Aí já era, cara. Olha que fácil que eu ia matar a Rina, velho. Eu não sei porque as pessoas acham difícil, mano. Pronto, morreu. É muito legal, hein, cara. É muito legal fazer isso. Então tá aí o vídeo, galera. Espero que minha voz não tenha ficado chiada. Assoprei aqui. O vídeo acabou aqui, galera. Ah, Guldu, mas eu só vou conseguir matar a Rina assim. Existem outras maneiras de matar a Rina. Que é com o Lushin. Que é aplicando o primeiro golpe. Com o Léo. Que é o Justiça. Né? Ou Torrente. Né? Mas, cara. O melhor jeito de matar a Rina, velho. É com a Catarina, cara. Você comba ali a Catarina. Dá um Ignorar ali. A primeira skill já era. Ah, mas você podia ter usado o Lushin por primeiro. Cara, nada a ver, mano. Eu sempre tento deixar o Bernard o mais rápido possível. Full velocidade. Eu vou até mostrar as runas do Bernard ali. E é isso, gente. Simples, fácil e prático. Beleza? Então, pra mim farmar. Eu farm com esse time. Claro que eu tenho que deixar todos os level 40 aqui ainda. Mas, cara. Eu não peguei uma Rina. Não, eu minto. Eu já peguei uma Rina. Que realmente ela demorou um pouco mais. Que o normal. Tá? Eu não vou ser bem hipócrita aqui pra vocês. Mas o vídeo era esse. Se você gostou. Deixe aí um like. Né? No vídeo. Favorito. Se não é inscrito no canal. Inscreva-se. É. Eu quero mostrar aqui. O status do meu Bernard. Eu tenho que upar ele mais ainda. Eu tenho que. É. Deixar umas runas. Bem fodonas pra ele. Mas. Olha só. Tá bem lixo, né? Cara. Bem lixo, cara. Meu Deus. Me dá até vergonha dessa runa. Mas ainda foi. Mais rápido que aquela Rina maldita lá, cara. Cadê Swift, mano? Aqui. Eu não tenho, mano. Runa 2, cara. Deve speed. Ó. É defesa. Opa. Eu tenho sim, cara. Eita, cuzão. Por que que essa runa. Não está aqui. Caralho, mano. Puta que pariu, véi. Cara. Por que que tá nela, mano? Me... É que tá mais 12, né? Mas aqui. Quando fica mais... Pô. É que tem um porém, cara. Olha só a velocidade dele. Tá com 211. De speed. E todos os subs aqui, ou pelo menos a grande maioria dos subs, cara, tem velocidade. Tem 19 de velocidade aqui nessa Fox. Aqui tem mais 8. As runas dele estão bem bosta. Nossa, cara. Caiu meu cu agora. Sabe quando cai o cu da bunda? Ó. Essa daqui tem mais 12 de speed. Cara. Tem 22, mano. Sério, mano. Você tá de sacanagem, véi. Eu não sei por que que eu coloquei Fox nele. HP. Me... Cara. Eu preciso trocar as runas de alguém urgente, véi. Mano. Por que que tá com... Gente, desculpa. As runas do meu Bernard já tá... Caralho, mano. Eu sou muito burro, véi. Puta que pariu. Meu ovo, mano. Daí eu vou ter que tirar essa daqui, né. Que é precisão. Eu tenho runa de precisão Swift aqui, cara. Não. O Bernard é mais importante, cara. Aí, ó. Eu tenho, véi. Cara, por que que eu tô com essa... Nossa, mano. Por que que eu coloquei precisão nesses personagens aqui, véi? Eu nem uso essa personagem, véi. Caralho, mano. Mano. Gente, desculpa. Meu Bernard tá lixo. Eu não sei jogar Summoners Wars mesmo. Cara. Ah, ela tá sem runa, cara. Nossa, eu vou desmontar ela, então, mano. Porra. Eu vou roubar essa runa aqui. E essa daqui, mano. Mas daí eu vou colocar a de Focus aqui, ó. Eu vou colocar a de Focus aqui. Nossa, cara. Mano, eu nem sei por que que a Mega não tá de Swift Focus, mano. Na moral. Bom, Swift, beleza, né, cara. Ó. O pessoal faz ela meio de... É de Energy aqui e tal, né. Ah, no... É, o pessoal faz ela bem variado, cara. Eu acho que eu vi em algum site ela de Focus e Swift. É, então, galera, coloquem aí e deem like se ela é Swift Energy, né. Cara, Swift Will. Eu sei que ela é Swift. Isso a gente já entendeu. Nossa, mano. Que lixo, cara. Nossa, fiquei decepcionado agora, velho. Dá até pra colocar uma Energy aqui, ou uma Will aqui, pá. Ela é Speed mesmo. Porra, menos mal, né, cara. Mano, o Bernard, ele não é precisão, mano. Ele é HP. E coloquem as runas... Pô, cara, eu vou procurar aqui. Nossa, eu vou arrumar esses dois personagens, cara. Porra, ele podia tá muito melhor tendo aqui... Precisão de Swift. E aqui tendo velocidade com Focus, cara. Por que que eu coloquei naquele personagem do Mave, mano? Eu acho que é porque eu ia fazer toa. Mas, mano, foda-se é toa, mano. Cadê o Mave, velho? Cara... Gente, eu não vou arrumar isso agora, porque agora eu tenho que descansar. Eu tô com sono. Eu tenho que dormir amanhã até acordar cedo. Caralho, mano. É Violent, mano. É Violent. Mano, você se fodeu, cara. Eu vou ter que colocar outra runa aqui pra você, mano. Eu não tenho Violent de Speed. Nossa, cara. Eu acho que eu não tenho. Eu acho que o Violent de Speed tá no outro. Runas de Mave aí também, por favor. Ó, tá aqui, ó. Speed aqui, ó. Tá no Konami. Nossa, cara. Realmente, pessoal. Desculpa aí. É, essa Focus vai ter que colocar outra Focus ali, mano. Nossa, que vergonha, mano. Nossa, cara. Que vergonha. Bom, eu, que nem eu falei, eu não manjo muito, cara. Eu sou um cara bem ruim mesmo. Deixa eu ver se o Bernard aqui, se eu não tô até... Nossa, agora. Vamos ver aqui o que é o Bernard, mano. Ah, tá quebrado o set aqui. Nossa, 200, caralho. Energia. Ah, nem conta, né? Os caras deram um like ainda. Ó, tá quebrado o set, mas tem energia ali. Dá pra ver que realmente ele é de Speed mesmo. Ah, tá bem quebrado o Bernard desse cara aqui. Cara, eu vou procurar na internet, porque eu acho que eu achei em algum canal. Sei lá, Zero Bit, ou Kazuki Mazda. É algum desses caras, mano, que... Que faz vídeo pra Summoners. Né? Pra ver... Ó, colocaram Full HP aqui. Velocidade Full e... Porra, tá... Porra, tá rápido pra caralho, mano. Vai se foder. Não precisa de precisão, então, mano. Eu vou ver, cara. Vou colocar ali no canal do... Do Mr. Sloth. Bom, gente. Desculpa aí, o vídeo ficou muito grande. Mas, ó, me arrependi, galera. Passei vergonha aqui. A ideia era só mostrar como que mata a Rina. Vou colocar aqui, cara. Bernard, cara. Nossa, cara. Eu me senti agora meio que... Eu vou trocar aquela runa. Talvez eu deixe focos mesmo, cara. Ó, tem no... Vou ver no canal dos caras aqui. Sei lá. Do Mr. Sloth. Não sei, cara. Vamos ver se eu acho aqui. Ou do... Do Zero Beat, cara. Cara, eu fiquei muito... Muito de cara aí, mano. Na moral. Mas acho que era isso. E... Obrigado, cara. E desculpa aí, galera. Ó, me desanimou bastante, mano. Eu vou ter que trocar. Eu vou ter que trocar... As runas dele. O Mavi. Tadinho do Mavi. O Mavi eu não tô usando. Mas aqui, cara. Achei bem interessante. É... Tirar. Eu vou ter que mexer na Megan também. Vou ter que colocar qualquer outra coisa nela. Porque eu não tô usando ela. Tô usando mais o Bernard. Só que o Bernard meu, ele só serve pra fazer aquilo. Entendeu? Eu não considero ele pra outra coisa. Ele só tem que dar speed... Ele só tem que... Cara, ele só tem um papel... Pra mim, o Bernard... Ele só tem que buffar a velocidade pra galera. Só isso que ele tem que fazer. Mais nada. E ele já tá fazendo o papel dele. Então, será que compensa eu desmontar a Megan pra fazer outras coisas? Né? Se o Bernard for realmente de precisão e tal, né? Mas, sei lá, cara. Agora eu fiquei meio assim, mano. Fiquei meio triste. Né? Porque o que acontece? É... A Megan, ela tá com a precisão aqui. Que eu teria que trocar. Porque tá com focos lá no... No... No coisa. Eu teria que colocar... Outra runa aqui. Que sei lá o que que pode ser, mano. Eu posso deixar ela como... Eu posso deixar ela com... Um HP mesmo aqui. Só pra dizer que tem. Ó, dois de velocidade. Ó, eu posso deixar com... Ó, precisão aqui. Eu posso deixar ela com essa daqui. Aqui ainda tem três de precisão. HP, resistência. E precisão. Pra não deixar ela tão fraca. Porque, cara. Eu não vou usar ela agora, entendeu? Não vou usar ela mesmo. E daí eu roubo essa daqui de precisão. Roubo aquela focos do Marv. Né? E jogo no Bernard. Daí eu deixo ele... Aqui. Ah, não. É. É, porque daí a focos vai entrar aqui. E aqui vai entrar... Outra coisa. Porque se eu for mexer na Megan, cara. E desestruturar ela. A focos dela tá aqui embaixo. E tá só pra dar um auxílio. Essa runa aqui, ela tá quebrada. Tá, ganho. Então eu posso até deixar de focos aqui. Só que eu não vou ter uma runa pra colocar de Swift ali. Ou vou ter, será? É, eu posso... Posso colocar qualquer coisa ali. Não quero, foda-se. Posso deixar... Posso deixar... Aqui tem precisão também. Aqui tem taxa crítica. Aqui não tem porcaria nenhuma. Aqui tem HP. Aqui tem taxa crítica. Não tem nada. Esse daqui tá com o quê aqui? Tá com HP. É, infelizmente não tem o que fazer na Megan lá, cara. A Megan não tá toda cagada. Vai ficar sem runa. Porque, ó. Tá com HP. Tá vendo? Vou ver se precisão é importante pro Bernard. Mas aqui, cara. Eu posso realmente, né? Tá com dano crítico. Qualquer coisa que eu coloque aqui, mano. Só pra desestruturar ela. Porque, nossa, cara. Eu posso roubar essa daqui. Aí ficar elas por elas, né? Que seria interessante. Ou do Mave, cara. Eu posso roubar do Mave. Ou que nem... É... Torcer pra tirar runas... Porque, cara. Falta um monte de runa. Então eu tenho que torcer pra tirar uma runa 6 estrela. E speed aí. Pronto. Não mexe, entendeu? Nada mega. Mas o foco é o Bernard. Então, foda-se. Nossa, eu não tinha visto isso antes, galera. Ou eu posso deixar assim. Já que não tá afetando o meu jogo. E vou procurar saber ali. Beleza? Então era isso. Obrigado. Curte, compartilhe. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.